e renegociar dívidas com descontos que podem passar dos 90%. Isso mesmo. Esse é o objetivo do mutirão promovido pelo Procon Paraíba. O evento ocorre até sexta-feira e vai disponibilizar mais de 3.500 atendimentos. Valmira dos Santos veio logo no primeiro dia do mutirão de renegociação do Procon Estadual da Paraíba. Ela comprou uma casa e com essa casa vieram contas de água atrasadas. A dívida eu acho que está em uma faixa de 2 mil, mais ou menos isso, 1 mil e pouco. Então como a gente comprou e o proprietário mora em São Paulo e também amigo da família, meu esposo decidiu que queria pagar a dívida. O evento está na oitava edição e é a quinta vez que acontece em João Pessoa, trazendo vantagens na renegociação de dívidas que podem chegar a mais de 90%. O Procon proporciona que esses consumidores, de uma forma diferenciada, inclusive do nosso dia a dia, eles possam participar deste mutirão e aí virem a negociar seus débitos. O mutirão de renegociação segue até a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. Mas as senhas são limitadas e serão entregues até as 2 horas da tarde. A expectativa do Procon estadual é de que sejam realizados mais de 3.500 atendimentos presenciais. É que o mutirão também possibilita ao consumidor renegociar dívidas, porém apenas de bancos, através da internet. É só o consumidor entrar, www.consumidor.gov.br, ele vai criar login e senha, vai se cadastrar, criar login e senha e vai botar lá, escolhe a instituição financeira, o cartão de crédito, o banco e vai botar lá, renegociar adepto, vai contar toda a sua situação e não precisa nem vir aqui. O mutirão já foi realizado em cidades como Sumé, Monteiro e Patos, contabilizando mais de 11 mil atendimentos. Em breve, outros municípios devem entrar na rota do mutirão.